Se tem festa, é com ele mesmo. Chega mais, Clávio Andrade! E aí? E aí, gente, boa noite! Ah, que felicidade estar aqui, cara, muito feliz. Eu queria compartilhar uma parada com vocês. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma fama de pega-ninguém. Cara, eu não pegava ninguém. Aí um dia eu disse, não, eu vou acabar com essa putaria dessa fama de pega-ninguém e eu vou pra melhor balada que tiver na região. Aí dois amigos meus disseram, eu levo. Me levaram pra uma balada lá, Itaquera. Top! Eu fui sem dinheiro pra porra nenhuma. Só tinha dinheiro pra comprar uma lata de refrigerante pra passar a noite inteira. Eu sei que deu quatro e meia da manhã, eu com a mesma lata, quente pra caralho. Ninguém sabia mais se era refrigerante, se era loló, que tinha dentro daquela merda. Eu sei que eu olhei quatro e meia da manhã, eu vi a mulher da minha vida. Eu olho pra frente, do outro lado da balada eu vejo aquela morena linda. Eu pensei, vou dançar. Porque as mulheres gostam quando o cara dança. Aproveitei que sou mole, comecei aqui, ó. Quando ela me notou, eu com a lata mesmo na mão, olhei pra ela. Ela do outro lado. Eu disse, vem buscar a caralho. Não, porque eu tenho um jeito carinhoso de ser. E ela veio. No meio do caminho foi a única parte ruim. Foi que ela abriu um sorrisão. Aí eu percebi que Daniel Alves tinha sido cortado da copa. Mas pelo menos não era um menino Neymar. Ela chegou pertinho de mim, eu com a lata, eu disse, e aí, bebê Zord? Aceita. Ela disse, obrigada. Pegou a lata, apontou no chão. Jogou num saco. Minha vida, minha vida é foda. Eu gosto muito de farra, eu gosto muito de festa. Tudo que é festa eu gosto. Principalmente na rua. Eu só não gosto de uma coisa na festa de rua. É aquele negócio de banheiro químico. Puta, como eu dei o banheiro químico. Porque aquilo é muito fetido, né? Você entra de nariz entupido naquele negócio. O ar vem, desentope o teu nariz. Aquilo é uma desgraça. É sério. Por isso que eu não condeno quem faz fora. É feio. É. É errado. É. Mas foda-se. Porque aquilo é horroroso. Pro homem, acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Porque o cara, pô, qualquer rua que tiver sem ninguém, o cara olha pro lado, olha pro outro. Tem ninguém, bota o mininote pra fora. Resolveu, guardou. A mulher complica mais um pouco. Porque ela tem que ir com mais cinco amigas. Que é pra as amigas fazerem uma barreira na frente dela. Pra ela fazer xixi atrás da barreira. Que elas têm uma posição pra fazer xixi que não se melam, né? Que elas fazem um negócio meio assim. E cai no buraco certinho. Calculado. E quando termina, parecem os gatos, né? Ficar cobrindo, jogando areia em cima. Eu não sei que porra acontece. E o engraçado, elas ficam mijando e conversando uma com a outra. Já viram? Ela aqui, de boa, essa aqui, ó. Amiga, tu viu aquele boy? Três vezes que eu dei esse moreninho aqui, ó. De boa. A amiga em pé, protegendo ela, né? Se bota pra foder, amiga. Se ele vir de novo, tudo em não e acabou. Foda-se pra lá. Bicha véia passando sem entender nada. Viu aquela cena, fez... Meu Deus! Cadê a segurança desse carnaval? Não tem mais, não? A mulher aqui é em trabalho de parto. Ninguém resolve nada.